Fim de ano, a emoção tá presente na Globo. Dia 22, tem Jim Carrey, de um jeito que você nunca viu. Numa divertida e emocionante história de Natal. Eu fico a cara do Papai Noel. O Grinch, em tela quente especial. Fim de ano, a emoção tá presente na Globo. Nesta segunda, tem Jim Carrey, de um jeito que você nunca viu. Numa divertida e emocionante história de Natal. Eu fico a cara do Papai Noel. O Grinch, filme inédito, nesta segunda, em tela quente especial. Duas e meia, tem Jim Carrey, numa divertida e emocionante história de Natal. O Grinch, em temperatura máxima. Nesta segunda, tem uma divertida história de Natal. O Grinch. Eu fico a cara do Papai Noel. Ele sempre foi muito rabugento e mal-humorado. Mas a amizade de uma doce garotinha pode acabar esquentando seu frio coração. Mais que audácia! Mais que garota desaforada! Jim Carrey é o Grinch. Nesta segunda, na Sessão da Tarde. Maldita seja a música de Natal! Ele é mal-humorado, odeia o Natal e não gosta de crianças. Mais que audácia! Mais que garota desaforada! Mas não há nada mais divertido do que Jim Carrey como o Grinch. Eu fico a cara do Papai Noel. Nesta terça, na Sessão da Tarde. Nesse Natal, não há nada mais divertido do que ver Jim Carrey como o Grinch. Eu fico a cara do Papai Noel. Amanhã, na Sessão da Tarde.